Fala, se vá! Eu grito rei, vocês vão no ron! Gaia, vão no rei e a galera vai no ron! Rei! Rei, rei, rei! Rei, rei, rei! Eu grito gaia, vocês vão no salte! Eu vou no gaia e a galera vai no salte! Gaia! Gaia! Eu tô no chão, eu tô com pressão! Sal, 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 sal! Quem nunca teve sal no Maranhão aí vai aprender agora! Dá essa parada meu irmão! Quem que tá solteiro aí dá um grito! Quem que tá feliz dá um grito aí! Bora aprender e dá-lhe o sal aqui que no baral o bagulho é doido, o bagulho é doido! A gente levanta a mão pra cima! Desse jeito